A grande pergunta que certamente todos estão fazendo neste momento é a seguinte. Como está o coração e a cabeça desta mulher após a tragédia? O que se passa na mente dela e do restante da família de Anderson Patrício, de 19 anos, que morreu após ser atropelado por um veículo dirigido pela própria esposa? Com exclusividade, Tainara Silva falou com a reportagem do Patrulho da Cidade sobre a tarde desta segunda-feira, quando ajudava o marido em um lava-jato na Avenida Maranguape, na Zona Norte de Natal. Ela dirigia o carro de um cliente para iniciar a lavagem, quando perdeu o controle e atingiu o Anderson, que acabou esmagado. Nesta manhã, no centro de velório, onde o corpo foi velado, ela contou como tudo aconteceu. Estava no trabalho e a gente estava se preparando para lavar o carro do cliente. Quando ele disse, Nara, bota o carro para lavar, o carro no lugar que a gente sempre colocava, a gente já tinha preparado o carro, fui colocar. Eu não acelerei o carro, só estava soltando a embreagem bem devagarzinho, que era um carro automático. Você não tinha habilidade de dirigir esse carro automático? Isso, não tinha habilidade, na verdade, com carro nenhum. Estava treinando. Toda a vida ele me colocava ali dentro do carro. Para ajudá-lo no trabalho? Isso, exatamente. Ele queria muito que eu aprendesse a dirigir. Ele na frente do carro e ele venha, chamando, venha, venha. Só que quando eu fui chegando perto dele, eu vi que estava chegando muito perto e eu fiquei nervosa e não consegui achar o freio, pelo nervosismo. E aí acabou... Acelerando? Não, não acelerei. O carro acabou arrancando porque eu larguei a embreagem com tudo, por conta do nervosismo, fiquei mexendo o pé e... E atingiu ele? Acabou atingindo e imprensando contra a parede. E aí, em seguida, você foi lá, logicamente, para atendê-lo, né? Fui tentar no nervosismo. Eu não pensei em dar ré e puxar o freio de mão. Eu só pensei em tirar ele dali. Só que depois de mais ou menos uns 30 segundos foi que eu pensei, não, vou dar ré, tirar ele. Quando eu dei ré, desemprensei ele, ele já caiu ali na caixa d'água, que foi onde ele caiu. E ficou lá e de lá só para a ambulância. Ela se emociona diante de algo inexplicável e trágico. É uma data que eu nunca vou esquecer. Essa semana agora que vai entrar, eu vou completar ano. Ele estava planejando o meu aniversário, planejando muitas coisas daqui a 10 anos, 5 anos, a gente ter outro filho, sabe? Planejando muita coisa, muito sonho, que foi tudo por água abaixo. E o sentimento de culpa fica. Fica, eu sei que não foi minha culpa, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas se eu não tivesse pegado... Essa é uma fatalidade, Tainara. E se eu não tivesse pegado o carro, nada teria acontecido. Entendeu? Fico pensando, mas não tenho o que fazer mais.